E aí galera, beleza? Aqui é o HortaVay e sejam bem-vindos pessoal para mais um vídeo de Minecraft. E hoje, galera, estamos aqui com aquela série chamada Mapa dos inscritos, que são mapas de Minecraft que vocês criam pra gente e a gente joga. E é muito legal. Oi, Mu, tudo bom? Oi, fui pegar uma bolacha. Cheguei. Isso chama dedicação para gravir, galera. Essa Muquês é a pessoa dedicada em pessoa. Seguinte, pessoal, estamos aqui com o mapa. Muquês, você pegou o livro aqui? Ah, não. Pegou o livro, pegou o livro. Vamos lá. Olá, Mu e JV. Fiz esse mapa com muito carinho. Espero que gostem. Meu nome é Davi Santos e acompanho vocês desde os 500 mil inscritos. Muito obrigado, senhor Davi Santos. Obrigado por me fazerem rico quando eu fico triste. I love. Aí tem cinco páginas. Dragon Quest. Ih... O que? Nada não. Não fui para escrever. Dessa vez não fui. Tem vários minigames aqui, Muquês. Eu deixo você escolher qual minigame você quer jogar primeiro. Conheço, youtubers. Tá bom, vai lá. Bom, pessoal, aqui temos quem é a namorada do JazzGhost. Muquês, quem é a namorada do JazzGhost? Você e a Alivinha ou a Cherry? É a Cherry. Nem pensei muito. Ah, quem é a namorada do JazzGhost? Olha, galera, não sei se vocês sabem, mas eu e a Alivinha não estamos mais juntos, a gente não namora mais. Então, o cara deve ter bota que é a Alivinha, mas não é a Alivinha porque a Alivinha não namora mais juntos, entendeu, pessoal? Vocês têm que entender. Acontece quando já vira. O quê? Eu já tinha. Bom, e é isso, pessoal. Eu e a Alivinha não estamos mais juntos e... E é isso. Vamos lá. Quem é... Quem é, youtuber? Esse aqui é o login BR. Isso aqui foi fácil, isso aqui é fácil. Qual o chip da Mu e do Baixo? Mu, vocês têm chip? Eu sei lá, acho que tem. Baixo a case? É baixo a case. Acho que combina melhor. Tô precisando errado. Voltamos pro lobby. Aquela era o último negócio. Então, voltamos pro lobby. Vocês têm feito três corridas, tem enter... Vamos tentar, Ronan. Tô afim de ganhar da Mu e de hoje. Tem enter, Ronan. Ah, ganha de mim. Olha o tamanho desse negócio, João. Três, dois, um e... Valendo. Vai. Meu Deus, você quase me derrubou. Ih, eu... Você tá afim do quê, João? Tentando dar azar, né? Tudo bem, vamos pro próximo. Vem cá, vamos pra corrida. Tá aqui? Uhum, tá aqui. Vamos lá. Três, dois, um e... Vai. Vai. Roubou. Dá uma tapa pra mim, dá uma tapa pra mim. Isso, boa. Dá uma tapa pra mim. Que isso? Pare de roubar, sua safrada. Game mode zero. Game mode zero. Vamos lá. Três, dois, um e... Vai. Eu tô roubando de novo? Ah, Mu que isso? Que isso? Se tiver alguém que rouba, mais que a Mu que é a questão. Ela deu um game mode 1, sai voando. Ó, ganhei. Fácil, né? Fácil, né? Minigame é fácil, é fácil, né? Muito bom, muito bom. PVP, 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 PVP. Esse é o lado meu e esse é o da Mu que é isso. Falou, Mu. É, PVP, né? PVP. Ó, acho que eu tô no lado errado. Não, você tá ali. Boa. Começar? Pera. Pronto. Vamos lá. Três, dois, um e... Valendo. Puxa logo, eu espero que você vai me dar 9, 9, 9, 10 de ano de matar, vai. Não tem mais nem graça. Ô, pessoal. Podem colocar os PVP justos agora, galera. Eu já derrotei a música aí todas as vezes, já. É, já deu, já. Já deu. Vamos lá. Tem um quiz normal aqui. Vamos um quiz normal? Puxa. Quem é o melhor no PVP? JVNQ, JV ou Jotinha? Eu não sei, Mu. Tira dúvida pra mim, por favor. Eita. JV, já tá. Quem é o mais bonito? Não é só JV, você não entendeu. Quem é, quem é, quem é mais bonito? É o JV, JV. JV, JV é o teu nome e sobrenome. É a Monquês, né? Não é a Monquês. O cara colocou pra caralhinha. Tudo bem. É, eu acho que sou, na verdade. Qual a série de trollagem? Trollagem, Minecraft, Minecraft, trollagem. Trollagem, Minecraft. Quantos vídeos de Dian DL tem? 46. Sei total, hein? 43. 52, 52. 43, 43, 43. Boa, boa, boa. Foi fácil. Você achou fácil? Achei fácil. Achei fácil. Parcou. Já foi? De dia, fui. Só um point. Keep inventory. E... Barra que eu, ela clicou. Simples testado. Então, não quer ser tranquilo, parcou aqui. Não tem como ca... Oi, JV. Ok, tem sim. Tem não. Tem vários tipos. A gente tá no nível 1. Não vai ter o nível 2 dali. Opa, uma divina 2. Meu irmão, eu sei que você está... Dias, tá no nível 2. Nível 2. Muito fácil, galera. Peguei, peguei. Parcou é uma coisa muito fácil. Eu nem me estresse mais em parcou. Porque pra mim, sabe? Tranquilo, entendeu? Eu caí é muito difícil. Não é que nem a Moonkaze. Que dois blocos caem, entendeu? Ó, tá vendo? Eu não caí. Ela deu um tap em mim. Eu continuei vivo. Você bateu em mim. Eu continuei vivo. Tá vazando? Vamos lá pra fase 3, pessoal. Ó, tranquilo, entendeu? A Moonkaze não. A Moonkaze deu um hit em mim. Eu continuei vivo. Por quê? Como que eu estava falando? Parcou pra mim é uma coisa tranquila, entendeu? Spawn point. Tem escrito o quê? Trolei. Era só até aqui. Ah, é? Ou não? Era isso mesmo? Ah, acho que era. É, tem que ter um negócio laranja ali atrás. Trollão. Tem que quebrar isso aí. Pera, por onde? Ah, é pelo lado aqui, ó. Aqui, ó. Trollou mesmo, hein? Ele fez um parkour de escada lateral. Ah, Moonkaze, é horrível, né? Ok. Moonkaze tá mostrando pro que veio, né? Mais uma vez aí. Eu não sei pra que eu vim, não, João. Falei demais também, hein? Caiu. Opa, e aí? Tô indo? Eu fiz um pulo super difícil desse lado, velho. Que não tem escada. Tô indo? Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer isso aqui. Boa, João. Você tá voltando aqui pra mim, hein? Não, não. Porque eu tô vendo aqui que você tá bem no pé, né? Não, não tenho fé em você. Obrigado por acreditar em mim, na minha habilidade. Óbvio, Nardoto. Opa! Meu irmão, eu não sei fazer isso, não. Eu odeio parkour de lado, ainda mais escada. Escada do lado, parkour. É tranquilo, pessoal. Tem que ter calma. Se for que nem um pensamento da Moonkaze existente, você não vai pra canto nenhum da vida, entendeu? Porque eu consegui. Mentira. E botou o spawn point aí? Por quê? Porque não consegue fazer de novo, velho? Não, é porque você não faz. Eu tenho que te ajudar. Só atrapalha. Vingança! Mano. É por isso que eu coloquei spawn point, entendeu? Foi por isso que eu coloquei spawn point. Porque se eu não tivesse colocado, o que aconteceria? Tudo bem, João. Paz, parkour. Eu confio em você. Você falou que confio em mim, eu caí. Por que isso? Você tá usando suas habilidades contra mim, não, velho? Não. Ela tá usando o azar dela contra mim, pessoal. Olha isso. É porque você é um deus, Joutinho. Não, eu também não sou assim, né? Sou bom só. É o deus do Minecraft, Joutinho. Não, não. Parkour assim, não, não. Você é um deus. Para de falar isso. Sou uma pessoa normal e boa no parkour. O último pulo aqui. Termineu o parkour. Mais uma vez aí. Mais um prêmio pro JVNK. Melhor parkouriro que a Moonkaze. Vamos jogar da nevinha? Que é uma game que você ganha muito. Da nevinha eu gosto. Da nevinha eu vou. Vamos. Vamos lá, então. 3, 2, 1 e vai. Por que você tem uma pá encantada? Eu tenho uma pá normal. Irmão, eu não quero mais saber desse jogo. Melhor maneira do que a Moonkaze. Eu já tava tapada nela. Eu já tô triste. Eu já tô triste. Vem, me dá tempo em mim. Bora continuar, vai. Você tem que morrer da forma justa mesmo. Da mãe. Da mãe! Tranquilo, pessoal. Os minigames desse mapa tem sido muito tranquilos, entendeu? É, favoráveis. Porque você tem que ficar um pouco bravo. Não fique bravo, mas acontece, tá? Favoráveis, né? Minha vez. Aí, tá. Não, pera. Minima maneira de matar Moonkaze, galera. Vamos lá. Ah, não. Eu tô gostando desse vídeo, não. Esse vídeo só tá me arrasando. Não, não. Esse vídeo só tá me fazendo mal. Ó, toma uma poção boa aqui, ó. Vou até botar um amigo perto de você aqui, ó. Tá no piso, fô. Eu te odeio. João, eu te odeio, João. Não, não. Jotinha amigão. Jotinha amigão não me matou ainda não, porque você é o meu coração. Eu te odeio. Eita, mano. Eu te odeio. Relaxa, João. Vai ter volta. Não, volta aí pro lobby. Volta aí pro lobby. Volta aí pro lobby. Vamos find the button. Descabam Moonkaze, pense outra coisa. Find the button. A gente tem que encontrar um botão aqui que provavelmente tá em cima de uma árvore. Mano, eu vou entrar nessa casa logo. Tô arrombando a casa. Você tá com blinders também? Dica, fogo. Moonkaze tá aqui no fogo. Mexe daqui. Achou o botão. Acabou o mapa. Você tava com blinders também? Tava não. Ó, faltou o 3 de fevereiro a 13, ó. Faltou esse aqui, ó. Eu nem fui. Tá bugado. Qual? Moon? Entra aí. Não, não, não. Droga. Galera, não sei o Moonkaze começa a descrever o mapa. Vou mostrar pra vocês no final do vídeo como ficou. O cara fez eu e o Moonkaze aqui, o gigante. Tô muito legal, galera. Tô muito fofinho. Então é isso, galera. Se você gostou, me gostou. O like aí embaixo, que é muito importante pro canal. Eu já tinha. A Moonkaze antes desse vídeo, galera. Então, valeu, beijos e até mais. Melhores da minha força.